Música Olá, salve, salve! Terça-feira em Estação Cultura faz uma viagem pelas atrações culturais do estado do Rio Grande do Sul. Falamos do festival Cabubu, a festa dos tambores, que acontece nesse final de semana em Pelotas e recebemos o grupo Afroentes, uma das atrações do evento. Teatro na veia com o clássico Esperando Godot, que também rola aqui no multipalco e a gente apresenta aqui no Estação Cultura. E começamos conversando sobre o Fantaspoa, festival de cinema fantástico de Porto Alegre, que está acontecendo na cidade com uma programação com mais de 160 filmes dos gêneros fantasia, horror, ficção científica e terror. A maioria dos curtas e longas exibidos é inédita no Brasil. E estreando nos cinemas porto-alegrenses e participando da Mostra Nacional, está o longa A Despedida, filme dirigido pelos gaúchos Luciana Mazeto e Vinícius Lopes. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, por favor, que os microfones para a gente poder conversar um pouco sobre esse filme e sobre a participação de vocês no Fantaspoa. Vocês já estiveram engramados com esse filme, com A Despedida, mas dessa vez entrando nesse circuito de um festival completamente diferente, na primeira vez de vocês no Fantaspoa. Olá, tudo bem? A Despedida está estreando em Porto Alegre, agora, no próximo sábado, dentro da programação do Fantaspoa, às 7h30 do dia 22. E é a nossa primeira vez no Fantaspoa, que é um festival muito tradicional, já é um dos mais importantes do cinema fantástico da América Latina. Então, é um prazer estar aqui em Porto Alegre apresentando o filme pela primeira vez num festival como o Fantaspoa, com filme do mundo inteiro, do cinema fantástico, que é onde o nosso filme se encaixa. Esse é o segundo longo de vocês, né? Vocês já têm até uma trajetória com outros filmes, até documentais, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre A Despedida, como a gente pode caracterizar ele. É um filme de fantasia mesmo, mas voltado para o público infantil, isso? Sim, A Despedida é um filme infantil, ele trabalha bastante na área de fantasia, de aventura. No fim das contas, ele é um desdobramento de uma linha infantil que a gente tem, fora as nossas linhas documentais, né, que tu mencionou, mas a gente teve alguns curtas já, inclusive um que passou aqui na TV, acho que em 2014, que era uma linha mais infantil mesmo, voltada para criança, para adolescente, que a gente acha que é um público super importante de acessar, né? E para ajudar a construir também, construir público, para que as crianças também assistam coisas feitas no Brasil, e não só coisas feitas fora, né? E o Despedida, então, ele é bem voltado para a criança mesmo, e ele explora a história de uma menina que vai para o enterro da avó, que ela não conhecia, e quando ela chega nesse lugar, no interior do estado, ela começa a descobrir coisas sobre a avó, ela tinha fama de bruxa, ela começa a ficar interessada, começa a descobrir alguns mistérios da família, e nessa tentativa de descobrir a avó, ela acaba também descobrindo coisas sobre a mãe dela, sobre o passado da mãe dela, como ela era como criança, e aí toda essa narrativa dessa menina tendo que, na verdade, resolver as brigas familiares da mãe dela e da avó dela, dentro de um universo fantástico, assim, ela descobre que tem uma floresta mágica atrás da casa, que é onde ela consegue se comunicar com a avó, e que é habitada por seres mágicos, que são inspirados todos nos elementos do carnaval de rua, assim, e em folclores aqui da região. Então, é esse percurso que ela faz dentro desse universo mágico, para tentar reconectar a mãe e a filha, a mãe dela e a avó dela, que são a base da história do Despedida. Põe, é um filme que traz muitas características pensadas aqui para o público do Grande do Sul, mas justamente nessa ideia de pensar o regional como universal, né? De como trazer essas peculiaridades, essas pequenas histórias, essas coisas que se fala, que se pensa aqui no Grande do Sul, e colocar elas para o mundo. Vocês já rodaram em outros lugares também com esse festival, eu queria que falasse um pouco sobre pensar nessas coisas daqui e transformar nessas histórias como universalidade. É, né? Eu acho que sempre o que importa é isso dos personagens, né? A narrativa que vai se contar, né? Assim, essa relação geracional entre uma mãe, uma avó e uma filha, né? Isso, qualquer pessoa, em qualquer lugar vai se conectar, né? Todo mundo teve uma mãe, todo mundo teve uma avó, conhece alguém, né? Isso conecta qualquer pessoa, assim, né? A questão é que universo que essas personagens estão inseridas, assim, né? Como a Lu falou, o filme até tem uma participação do Bloco da Laje, que é um dos blocos de carnaval de rua de Porto Alegre, que então tem uma certa inspiração no carnaval, assim, tem uma regionalidade nisso, foi filmado em Pelotas, lá, num casarão muito antigo, assim, então a regionalidade está no universo que essas personagens habitam e onde elas estão, como elas falam, né? Mas, assim, a história e a narrativa estão muito focadas em algo que é muito universal, que são questões familiares e o que a gente esconde do nosso passado, o que a gente descobre sobre o passado da nossa família, né? E todas essas coisas, acho que daí tem um alcance muito maior, né? E aí eu acho que a regionalidade vem mais para trazer essa cara de algum lugar que a gente não conhece, né? Por isso que eu acho que o cinema também é uma ferramenta muito interessante, porque a gente vai lá e conhece, né? Se conecta com a história das pessoas, mas também conhece outros lugares, outros universos, outros sotaques, né? Então, acho que é isso, né? É, e tem essa questão do carnaval também, que é um ponto importante para a narrativa, porque como a gente está falando de luto, né? É parte de luto para depois falar de reencontro, de reconciliação familiar, a gente achou muito interessante essa ideia de colocar tudo isso acontecendo durante o período de carnaval, né? Então, a menina tem o carnaval dela interrompido por essa necessidade de ir para o enterro da avó que ela não conhecia. E daí, nesse lugar, a gente consegue trabalhar com esses sentimentos conflitantes, né? De luto e de festa do carnaval e tentar trabalhar um pouco dessa... De magia, assim, de uma construção de um universo mágico relacionado a essa passagem. É uma forma que a gente achou interessante de poder também tornar o conteúdo um pouco mais leve para as crianças poderem, né? Para a gente poder acessar assuntos importantes, que a gente acha importante de desenvolver para as crianças, mas de uma forma mais leve, mais simbólica, mais bonita. Mais lúdica, né? Mais lúdica. Então, a despedida, o filme de 2022, passando no Fantaspoa. E toda a programação do Fantaspoa está lá, que é gigante, com debates, encontros, festas e muitos filmes, 172 filmes, no www.fantaspoa.com. O debate de vocês, a exibição de vocês é no dia? É, vai ser no próximo sábado, no dia 22, lá na Casa de Cultura, na Sala Paula Morim, às 7h30 da noite. Daí, logo depois tem um debate com a equipe, com o elenco, vai estar todo mundo lá, e a estreia do filme em Porto Alegre, então... Excelente poder ver um filme com os nossos sotaques aqui do Sul, que deu uma programação tão massa, e com muitos filmes de todos os lugares do mundo, realmente com todos os lugares do mundo. Queria agradecer a presença de vocês aí, uma boa exibição para vocês, um bom sucesso na carreira do filme, e até a próxima, certo? Bom, a Estação Cultura de hoje segue com a música do Grupo Afroentes, que nesse final de semana se apresenta no Festival Cabo Boa Festa dos Tambores em Pelotas. Logo depois a gente conversa, agora a gente ouve música. Ele plantou uma bananeira, meia-noite, plantou uma bananeira, A meia-noite, bananeira, quando cheguei no terreiro, pretendendo a benção, o axé vem como música que enche o coração. Rogo aos pais todo dia pra ter só proteção, Preto canta alegria e comunidade, não tem solidão. Ele plantou uma bananeira, meia-noite, plantou uma bananeira. Ele plantou uma bananeira, meia-noite, plantou uma bananeira. Bananeira, bananeira A meia-noite, bananeira Bananeira, bananeira A meia-noite, bananeira Rodas de sai e pés no chão Visível e invisível, peço licença Rodas de sai e pés no chão Visível e invisível, peço licença O tambor, minha vida Minha crença Muito bem, foram os afroentes A gente conversa com eles daqui a pouco Agora tem uma dica de teatro Fica em cartaz até o dia 30 de abril No teatro Oficina do Multipalco Eva Soffer A montagem de Luciano Alabarsi Para a obra de Beckett Chamada Esperando Godot A obra é uma adaptação do texto Mais conhecido do dramaturgo irlandês Samuel Beckett Exibida em Paris No ano de 1953 Na peça Esperando Godot Samuel Beckett Aborda questões filosóficas Da relação humana com o tempo A angústia pela espera Daquilo que nunca chega Luciano, conta melhor pra gente A trama A sinopse dessa trama E como é que tu conseguiste Adaptar um texto escrito Numa época tão distante Num contexto geográfico e social Muito diferente do nosso A peça estreou em 1953 Ou seja, ela está fazendo 70 anos Muita coisa no mundo mudou mesmo Nesses 70 anos que separam A estreia do Godot Até os dias atuais Tem coisas que não passam nunca Essa condição humana A espera por dias mais felizes Melhores Não é? São personagens Os personagens de Beckett Que estão soltos Imersos Numa região desértica Rodeados de lixo Por todos os lados Não é? Esperando O que eles estão esperando? Essa é a pergunta E não tem spoiler Tem que ver a peça Para tentar decifrar Essas questões colocadas pelo autor Com mais de 50 anos de carreira Sandra Dani Considera a peça Um dos trabalhos mais desafiadores Da sua trajetória Inaugurou, vamos dizer assim A linguagem contemporânea no teatro E são textos entrecortados E é um personagem masculino Também Que te exige trabalhar Esse lado masculino Que todos nós temos Nós mulheres Prevalece O lado feminino Mas tem o lado masculino lá E esse universo Como é que o homem vê o mundo? E como é que essas pessoas de rua Esses dois moradores de rua O gogô vê O mundo Vê as relações É muito desafiador O elenco Composto por cinco atrizes gaúchas Teve uma rotina intensa De preparação Estou em cena Estou fazendo o personagem Mas o personagem Sempre tem alguma coisinha a mais Que eu posso trazer E é nessa hora aí Que esse preparo entra É através disso Que ele vai se dando A gente faz um aquecimento Aquecimento simples Mas um aquecimento Que deixa os corpos confortáveis E despertos Para esse momento aqui Que é um momento que exige Física e intelectualmente A peça Esperando Godô Fica em cartaz Todo mês de abril No Teatro Oficina Olga Reverbel Os ingressos estão à venda No site do Teatro São Pedro Você tem certeza Que era aqui Para esperar Ele disse Perto da árvore Está vendo mais alguma Por aqui Isso para mim Mas parece um Arbusto A Estação Cultura Agora faz um rápido intervalo E na volta Tem mais música Aqui no estúdio Com Afroentes É rapidinho E nós já voltamos Bananeira Bananeira Meia noite Bananeira 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 Um para a frente Um para a frente Outro para trás Um dia A menos Outro a mais O satisfaz Outro não vai Um para a guerra Outro pra paz Um menos Outro mais Um para a guerra Outro pra paz Um menos Outro mais Mais Um só depende do que faz Outro só depende para o cai Um caminhar Um caminhar Outro para a guerra Outro sonhar Outro ver Um Deus Um infinito pra levar Um infinito pra levar Outro pra terra Outro pro mar Um santo achar e devotar Outro mais Outro mais tempo Outro mais tempo Outro mais tempo Pra sonhar Um para a frente Outro pra dar Outro mais Outro 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 E a gente segue celebrando e divulgando o Festival Cabubu E hoje a gente tem a miscelânea de sons populares que surgiram da musicalidade negra Swing, batuque e jexá Aqui agora no nosso estúdio com Afroentes Estão aqui conosco a Nina Fola, o Nilson Tucundó e o Edu Ietumbi Pacheco Formação clássica aqui do pessoal Bom, o Supapo já falou nesta música e é uma das músicas que dá um tom também de como é o festival Essa proposta de divulgar essa cultura afro-gaúcha que passa muito por esse grande tambor Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Obrigada, obrigada à TV e ao convite Para nós está sendo uma grande honra estar nesse festival A gente que está aí há alguns anos evocando os tambores como os nossos entes Não somos só entre nós, mas é entre os instrumentos que fazem parte E outro um é uma música que a gente vem trazendo há alguns anos já Nessa releitura de um grande clássico do Giba Giba E para nós é nosso legado A gente tem que estar fazendo mesmo, revitalizando Reinserindo o Supapo no cenário gaúcho Que por um tempo ele andou sumido Então para nós é o que há, é o que faz sentido também ao nosso trabalho A gente não somos músicos, mas somos pesquisadores, somos pensadores Dessa questão racial E Cabubu para nós é glória Tinha que estar, a gente tinha que estar lá E que bom que nós estamos É um festival que tem uma convergência muito grande com o que o grupo faz Porque como tu disseste, tem a questão da pesquisa Tem a questão da vivência com os tambores Mas também o próprio festival tem a questão da reflexão Tem um momento para muitas palestras Tem um momento de muita conversa E de muitos artistas no palco Que trazem muitas dessas vivências múltiplas Com relação ao que é ser negro aqui no Grande do Sul Também a pesquisa do Afronte também é nesse sentido Dessa riqueza, dessa pluralidade Da negritude aqui no Grande do Sul É, e eu acho que combina muito com o que tu perguntou No bloco anterior Que é, a gente está fazendo algo que é muito particular Do Rio Grande do Sul Mas que é muito particular de toda a diáspora E de toda a população negra Então o nosso trabalho, ele tem essa reflexão também De explorar, extravasar, quebrar os limites fronteiriços E dizer que a gente, a partir desse lugar Tem a potência de estar pensando o mundo Pensando as existências Fazendo reflexões filosóficas E eu acho que é isso mesmo Que a gente serve A ideia de expor um espetáculo Que a gente quer, o nosso novo repertório O três É fazer com que quem está nos olhando A música, ela cria reflexões Mas que a gente possa provocar mais e mais reflexões Nas pessoas, né? A partir dessa imagem E dessas palavras que a gente vai dizer Tocando e cantando as nossas músicas Bom, e essas músicas e essas palavras Acabam criando essas múltiplas conexões, né? Múltiplas pontes Que levam para lugares bem distantes Além mar, além oceanos Mas também em outros lugares das próprias Américas Também, né? Essas conexões com a música latina Afro-latina E também a própria música Que vem da sua origem, lá da própria África Não é isso, né? Sim, sim É a diáspora em movimento É o que a gente vem falando no almoço Que é a ancestralidade se comunicando Para recriar mundos, né? Não é para nos encaixotar em algum mundo Alguma senzala Algum quilombo Com toda a reflexão importante sobre os quilombos Mas também de colocar Que nós somos porto-alegrenses Fazemos música também dentro desse espaço urbano E que é nosso também, né? A ideia é não se sentir limitado Por um lugar ou por um campo de reflexão negra Principalmente pensando na questão da contemporaneidade A gente está aqui, mas a gente tem conexão com o mundo A gente recebe influências de vários lugares do mundo E a gente consegue estar em troca também, né? Então, essas trocas também são percebidas na musicalidade Na composição de vocês, nas ideias de vocês, né? E aí tem uma decisão tomada Que é estar atento para o mundo É estar conversando com o mundo No sentido de ter alimento Para poder inventar esse mundo E essa atenção para o mundo Escolhe alguns caminhos A gente ouve muito a África Por toda a discussão que tem que ser feita Em relação à luta de racista Toda a discussão que tem que ser feita Em relação à luta contra a violência Então, um dos principais alimentos do mundo Para nós é a África E essa África se reinventa na América Latina Ela é uma nova África É um novo lugar Que a gente tem o desejo e a vontade De continuar inventando Ouvindo o que africanos fazem Ouvindo o que amefricanos fazem Para que nós, aqui do Estado do Rio Grande do Sul Possamos participar dessa invenção sonora Que é estética Que é ética Que é política E que é de luta de resistência Excelente Bom, então tudo isso no palco Não só no palco lá do Cabo Bu Mas também Nas ruas de Pelotas Nos espaços de reflexão Nos espaços de palestra Nos espaços de conversa Tudo dominado Dominando todos os espaços lá de Pelotas Desde No dia 20 No dia 20 Tem um cortejo A Cotanita já vai se preparando Para a próxima música Que eu já vou Passando alguns serviços aqui A programação do festival Do Cabo Bu Começa Já no dia 20 Com a Cassi Lá na quinta-feira Nós já temos um aquecimento Com o grupo Supoparia E Comparça Tambor Tambora De Porto Alegre E os uruguaios Do grupo Tambores De Candombi Do Uruguai Do Jeff Decuerda E o Guilherme Cebalos Bom, e aí na quinta-feira Já começa E aí na sexta-feira Começa a programação oficial Lá no palco Com várias atrações E também Uma série de palestras E conversas Sobre Vários assuntos Importantes Para a negritude E também Para a cultura Negra Do Rio Grande do Sul E todas essas informações O pessoal pode pegar No www.cabubu.com Então de 21 a 23 Acontecendo lá em Pelotas E para ter mais informações Sobre o Afroentes Pode buscar lá Nas redes sociais Lá no Arroba Afroentes Certo? A Estação Cultura de hoje Encerra com um pouco mais Da música Dos Afroentes E a gente volta Amanhã A partir das 6 horas da tarde Com mais uma Estação Cultura Inédito E lembrando Que a gente também Tem a nossa representação Hoje A partir das 10 e meia Da noite Certo? Obrigado pela presença de vocês E por favor Um pouquinho mais de música Para a gente encerrar A Estação Cultura de hoje Tchau, tchau O Tóia O Tóia O Mioia E Emanjá Ouvindo o teu canto Sentindo o teu cheiro Voando com as aves A beira-mar Tocando a areia Sentindo energia Cantando-nos contigo Rainha do mar O Tóia O Tóia O Tóia O Mioia E Emanjá 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 O Tóia O Tóia O Mioia Emanjá Dia 2 Dia 2 Dia 2 de fevereiro Vamos saudar E Emanjá Aquela que nos deu vida Poderosa rainha Desafia e acalanta Pra deusa das águas divinas Sereia cantamos Rainha do mar Dia 2 Dia 2 de fevereiro Vamos saudar E Emanjá Aquela que nos deu vida Poderosa rainha Desafia e acalanta Pra deusa das águas divinas Sereia cantamos Rainha do mar O Tóia O Tóia O Tóia Doce Mote Iara Oro Iemanjá Kumara 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 Oro Doce Mote Iara Oro Iemanjá 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 Doce Mote Iara Iemanjá Iemanjá